Fala rapaziada, acabou agora há pouco aí Palmeiras e CRB, essa vergonha, essa palhaçada aí que foi o jogo. A gente estava ao vivo, fizemos o react, assistimos junto com vocês aí, depois acompanhamos até os pênaltis e ficamos lá para um pós-jogo, a galera colou em peso, queria agradecer a todo mundo que estava lá assistindo com a gente, obrigado pelo apoio, pelas mensagens, pelos superchats e tudo mais. Mas eu já quero começar esse vídeo dizendo o seguinte rapaziada, futebol não é uma ciência exata, futebol é opinião, cada um tem a sua, eu tento respeitar de todo mundo e a gente está aqui para dialogar, para fazer um debate, deixa eu abrir aqui, que eu estou até com calor, para a gente trocar ideia. Então se você pensa diferente de mim, eu faço questão de saber a sua opinião, questão. Então por favor, deixa aqui nos comentários, mas eu só te peço uma coisa, vamos dialogar, vamos trocar ideia. Eu vou dar meu ponto de vista aqui, se o seu for igual ao meu, ótimo, legal, a gente pensa igual, se o seu for diferente, melhor ainda, respeito e vamos conversar, vamos trocar essa ideia e vamos ver se a gente chega num ponto em comum, beleza? Primeiro ponto que eu quero dizer, antes de falar sobre o jogo, é em relação ao Abel. O Abel não é um treinador perfeito e ele nunca disse isso, quando ele chegou no Palmeiras ele falou, eu sou um cara normal, que vou acertar e vou errar, mas eu prometo entregar um time competitivo e que dispute finais. Não posso dizer que seremos campeões e seria loucura, nenhum treinador pode chegar dizendo, ah, vamos ganhar tudo, isso é uma loucura, ninguém ganha tudo. Então o Abel, no meu ponto de vista, ele vem cumprindo com o que ele prometeu. Ele chegou, levou o time a final da Copa do Brasil, foi campeão, levou o time a final da Libertadores e foi campeão e quando vira o ano ele diz o seguinte, eu preciso de reforços, eu preciso de reforços, eu preciso de reforços. E ele foi chato nesse espírito de reforços. Por quê? Porque ele identificou que no elenco do Palmeiras não, aí é uma opinião minha, tá? Mas imagino que eu esteja certo, ele identificou que nesse elenco do Palmeiras não tem jogador que faz a diferença quando você tá atrás do placar, quando você tá sofrendo uma adversidade. E é só você pegar os jogos em que a gente saiu atrás. Saiu atrás contra o Tigres e não conseguiu vencer. Contra lá o time lá, o Albilao lá no Mundial também, perdemos nos pênaltis, olha só que coisa. Contra o Flamengo, perdemos nos pênaltis tendo vantagem, rapaziada. Vantagem de dois pênaltis a gente perdeu. Contra o Defensa e Justiça, perdemos nos pênaltis tendo vantagem, tendo possibilidade de matar o jogo. Eu não sei porque eu tô de fone, eu nem tô ouvindo nada. Perdemos nos pênaltis também. Contra o São Paulo, a partir do momento que a gente tomou o gol na final, o time morreu. Ninguém conseguiu fazer nada, ninguém conseguiu criar, ninguém conseguiu chamar a responsabilidade. E aí contra o CRB, hoje, a gente também não conseguiu empatar o jogo sequer. E com vantagem de novo nos pênaltis, a gente perdeu. Então vamos lá, se o treinador fala que ele precisa de reforços, os reforços não chegam. E aí a gente, hoje, por exemplo, todo mundo ali no chat falando, ah, o Abel precisa mexer, o Abel precisa trocar, o Abel precisa substituir. Aí ele colocou Lucas Lima e Zé Rafael. O pessoal reclama que ele colocou Lucas Lima e Zé Rafael. Mas aí eu pergunto pra você, cara, ele vai colocar quem? Quem que o Abel vai colocar? Ele vai colocar o Claudinho? Não, porque o Claudinho não é do Palmeiras. Ele vai pôr o Arrascaeta? Não, porque não é do Palmeiras. Ele vai colocar o Edenilson? Não, porque o Edenilson não é do Palmeiras. Ele vai colocar o Pedro pra resolver o problema do ataque? Não, porque o Pedro não é do Palmeiras. Então ele tem que colocar quem tá lá, rapaziada. E quem tá lá, a gente sabe como torcedor, que já não presta há um tempão. Então, o erro, eu acho que das diretorias, né, é subestimar o torcedor. Porque eu imagino que pra diretoria do Palmeiras a gente é tudo uns besta, mano. A gente é tudo burro. A gente liga o microfone e fica aqui falando igual uns burro. Eu não tenho pretensão de ser o mais inteligente, o melhor comentarista, o melhor nada. Porque eu sou nada, eu sou um torcedor que tô aqui no canal falando. Só que assim, eu acompanho isso aqui há muito tempo, velho. Parte da minha vida gira em torno disso aqui. E eu tô todo dia falando, mano. Eu tô todo dia falando. Então, desde 2019, inclusive eu tenho mais contato com a própria torcida do que a diretoria. Então, desde 2019, eu falo que esse time precisa de reformulação. Que esse elenco é moedor de técnico. Que esse elenco tem deficiência. Que esse elenco é capenga. Que ninguém chama a responsabilidade. Que quando aperta eles são fralda cheia. Eu falo isso desde 2019. Não aconteceu. Em 2019, inclusive, era mais um ano. Em 2020, era mais um ano pra gente, ó. Perdeu o Dudu. Perdeu... Quem mais perdeu? Saiu lá o Bruno Henrique. Foi saindo jogadores e não veio ninguém. É que subiu a base e a base deu conta. Ou você não vai lembrar que o Patrick de Paula, Gabriel Menino e os moleques jogaram muito no Campeonato Paulista. Jogaram muito. Porque esperar de Lucas Lima, Marcos Rocha. Esperar desses caras aí, esquece. Não ia dar nada. Então, foi a base que ganhou o Campeonato Paulista. Aí, vamos pegar Libertadores. Quem que jogou pra caramba quando o cerco apertou? Quem que jogou pra caramba lá no estádio do River, lá contra o River fora de casa? Não foram os três porquinhos? Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino? Não foram eles que jogaram pra cacete? Pois bem. E hoje não tinha ninguém da base. Só tinha o Wesley. Aí, precisou usar o elenco que tem. O elenco maravilhoso que a gente tem. A gente fala um tempão que é capenga, rapaziada. A gente fala de contratação um tempão. A gente fala de reformulação um tempão. Mas os caras não fazem. E digo mais. Teve a coletiva lá que o Barros apareceu, lá no programa da Sport TV. A gente passou trechos, os trechos mais importantes na live. E aí, tinha um monte de torcedor. Ah, para de passar isso. Só que é um negócio chato. Ah, meu Deus. Que não aguento mais ouvir esse cara falar. Pois bem. Quem prestou atenção na coletiva, entendeu. Entendeu ali o recado que ele estava dando. Que o Palmeiras não ia contratar ninguém. Que o elenco ia ser essa porcaria até o final. E acabou. Acabou. Se você for pensar elenco, nome, papel, possibilidades, a gente tem um elenco bom. Talvez tenha um elenco até melhor que o do Flamengo. Por quê? Porque tem jogadores ali que você sabe que podem até render alguma coisa. Mas não rendem. Não rendem. E desculpa. Eu me recuso a achar que é problema de treinador. Não acho que é problema de treinador. Esses caras oscilaram com todo mundo. Vamos pegar só desse tempo, desse elenco de 2019 para cá. Os treinadores que já passaram por aqui. Roger Machado. Tudo bem, o Roger foi uma aposta. Mas hoje ele está aí no Fluminense. Carregando o Fluminense adiante aí. Com esse time capenga que o Fluminense tem. Ele está aí fazendo um bom trabalho. Depois saiu o Roger. Veio o Felipão. O Felipão conseguiu ganhar o Brasileiro. Na verdade é 2018. O Felipão conseguiu ganhar o Brasileiro. E virou para 2019. E aí de uma hora para outra o time parou de render. O time parou de funcionar. Perdeu Liga. E o Felipão foi mandado embora. Aí veio o Mano Menezes. O Mano não é identificado com a nossa torcida. Talvez tenha sido um delírio coletivo aí da diretoria. Mas o Mano Menezes já foi campeão. O Mano Menezes tem título pelo Cruzeiro. Tem título pelo Corinthians. Já trabalhou na seleção brasileira. Também aqui não deu certo. Beleza. E aí voltou o Luxemburgo. Um cara que tudo bem. Já não faz mais bons trabalhos há muito tempo. Mas é um cara identificado com a nossa história. Foi uma tentativa aí da diretoria. Ainda que errada. Mas foi uma tentativa. Mas conseguiu ganhar o Paulista. Foi mandado embora porque o elenco não funcionou. Aí veio o Abel. Ganhou a Copa do Brasil. Ganhou o Libertadores. E agora tem torcedor que acha que tem que mandar o Abel embora. Então enquanto a gente só ficar olhando pra treinador. Ah perdeu. Tira. Ah perdeu. Não serve. Ah vem o Renato Gaúcho. Ah vem o outro. Ah traz o Guardiola. A gente não vai pra frente mano. Porque o problema não é treinador. Ele pode ter a sua responsabilidade. Mas não é culpa dele cara. Não é culpa dele quando você tem. Eu tô com os números do jogo aqui. 70% de posse de bola. 34 finalizações. Não é culpa do treinador. Que de 34 chutes você não guardou uma. Né seu Rony que perdeu o gol dentro da pequena área. Né seu Renan. O Renan ainda é um ótimo zagueiro. Tá começando a carreira. Não vou colocar culpa nele não. Mas ele perdeu um gol. Feito também né. Pra chegar batendo. Né seu Breno Lopes. Na marca de pênalti. Chutou de chinelo havaiana. Então assim. O Palmeiras perde chances claras. O Palmeiras não consegue empatar com o CRB. E teve volume de jogo. Porque os números estão aqui. Então cara. O que eu quero dizer é que o treinador vai até certo ponto. Agora não é culpa dele. Se os caras borram o fraldão. Pra bater pênalti. Se os caras não conseguem ganhar uma disputa de pênalti. Nas últimas disputas são 14 derrotas. E duas vitórias cara. É muito. É ser muito. Bunda mole. Pra não conseguir fazer um gol de pênalti cara. Quando precisa. Você tem uma bola pra você colocar num retângulo gigantesco. De 8 metros por 2 e cacetada de altura. E você não consegue. Porque você tá com a perna tremendo. Você ganha milhões. Seu Lucas Lima. 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Pra chegar pra bater um pênalti. E fazer o... O goleiro caiu 3 semanas antes. Ele nem pro goleiro ele olhou. Que tava se borrando. Tava olhando pro chão né. É brincadeira velho. É brincadeira um negócio desse cara. Tá louco bicho. E o Palmeiras tem do goleiro que tem né. O Everton cara. Que sempre pega um ou outro. E quando ele não pega ele faz o batedor errar. Por quê né. O cara treme pra bater na frente dele né. Sabe que tem que tirar bem. Porque se ele acertar o canto a chance dele pegar é grande. Então as vezes isso até ocasiona o erro do adversário. E o Palmeiras não consegue. Dois pênaltis de vantagem na frente do Flamengo não consegue. Pênalti na prorrogação contra o defensa não consegue. Disputa de pênalti contra o defensa não consegue. Disputa de pênalti contra o CRB não consegue. Não tô desrespeitando o CRB tá. É que assim. O Palmeiras ele já devia estar aqui em cima. A confiança tinha que estar aqui em cima. O jogo deveria se desenvolver de uma outra forma. Porque é o atual campeão da Copa do Brasil. E é o atual campeão da Libertadores. Se isso não traz confiança pros caras. De olhar e falar. Mano pera aí. Que aqui eu sou campeão da porra toda. Eu vou resolver essa parada. Se nem isso traz a confiança pra eles. O que vai trazer? Porque você pega um São Paulo. Que tava aí quase 10 anos sem ganhar nada. E você ficar nervoso contra esse adversário. Aí você pega o CRB. Você ficar nervoso contra o CRB. Aí é de lascar mano. É de lascar. É um time que sabe. Não vai mano. Não consegue sair desse ranço. A minha sugestão é a troca. Do elenco. Não do treinador. É reformulação desse elenco aí. Acabou mano. Acabou o ciclo. Acabou o ciclo. E ó. Tem cara aí que vai bater pênalti. Você sabe que vai errar. Ó. O único que me surpreendeu foi o Breno Lopes. Que eu achei que tivesse mais personalidade pra arriscar uma coisa diferente. Bater um pênalti nojento. Mas fiquei surpreso com o pênalti dele. Negativamente. Agora. O Luiz Adriano tava falando na live. Mano. O Luiz Adriano não sabe bater pênalti. Ele já errou 35 pênaltis no Palmeiras. Esse cara não pode bater. Foi lá bater. O que que aconteceu? Perdeu. Perdeu. Lucas Lima. Mano. Parece que jogadores assim. Com perfil do Lucas Lima. Tipo o Lucas Lima. O Luan do Corinthians. Tem uma nuvem negra mano. Tem uma nuvem negra que não vai permitir que esse jogador consiga fazer nada. Ele já não joga nada. Quando entra parece que não entrou. Então não aparece pro jogo. E aí na hora de bater pênalti. Você sabe né. Que a nuvem negra ali vai anuviar a visão dele. Ele vai errar o pênalti. Então você sabia que o Lucas Lima ia errar também. Aí quando eu vi o Marcos Rocha. Pode ir voltar. Volta lá no vídeo. Vê o vídeo do react. Falei pro Cauê. Mano. O Marcos Rocha vai bater? E perdeu. Tenho certeza que vai perder. Que é ridículo mano. Nossos laterais são ridículos velho. São ridículos. E o Vitor Luiz hoje fez uma partida pavorosa. Horrível a partida do Vitor Luiz. Às vezes a gente tomou o gol por culpa dele né. Sei lá o que ele quis fazer. Em vez de cortar a bola pra fora. Pra frente. Ele quis tentar tocar no Luan. Tocou nas costas do Luan. O CRB desceu. A defesa toda desmontada. E fez o gol. E quase fez o segundo né. Numa outra chance aí. Que o Everton salvou. Então cara. É difícil. É difícil. A minha. A minha opinião. É troca de elenco. Cara. Diretoria é o principal. Culpada disso né. Negligente pra caramba. Quer ficar. Mas o Galeotti tá trabalhando. Ele apareceu aí no vídeo outro dia. Pra falar da sala de troféus né. Mas pra olhar pro futebol. Não aparece né. Então. É isso. Então pra mim. É o principal responsável de tudo. É o Galeotti sim. Sem dúvida. Mas ele tá lá né. Ele tá lá. Não tem como tirar ele. Não posso fazer nada. Se tivesse bom senso. Ele pediria pra sair. Mas não tem. Então tem que esperar. Vira o próximo aí. Que deve ser a Leila. Né. Então. A primeira culpa pra mim tá aí. Na diretoria. Depois a culpa tá nesse jogador sim. Frauda cheia sim. E aí por último. Pra mim tá no treinador. Então. Se eu pudesse fazer alguma coisa. Essa seria a minha alternativa. Então ó. O vídeo tá com 13 minutos. E eu te dei aqui os meus argumentos. O que eu acho sobre esse time. O que eu acho que aconteceu nos últimos jogos. E por que. Que na minha opinião. Não é culpa do treinador. Que ele tem a menor parcela de culpa. Nisso. Se você pensa diferente. Deixa aqui nos comentários. Por que que você acha. Que é culpa do Abel. Beleza. Só pra fechar. Só pra gente ver como o mundo dá voltas. E como o karma. É um negócio que realmente existe. Ele realmente pega pesado com a gente. A gente fez uma live ontem. Comentando. A frase. As frases lá do Domênico Gato. Da Energia 97. Falando que o futebol do Nordeste. Era um lixo. E tudo mais. Eu acho que é a opinião do cara. Eu não sou. Não tenho que privá-lo da opinião dele. Ele pode falar aí. Quase tudo que ele quiser. Na opinião dele. O futebol do Nordeste é um lixo. Eu falei ainda. Bom. A opinião dele. Ele tem direito de dizer. Mas eu discordo totalmente. Pra mim. Quem acha que o futebol do Nordeste. É um lixo. É porque não está. Percebendo a mudança do futebol. Que hoje os times são muito mais estruturados. Que times até aqui da capital. Pagam em dia. Tem centros de treinamentos melhores. São times que não tem gente querendo meter a mão no dinheiro. Ou metendo os pés pelas mãos também. São trabalhos sérios. De presidentes sérios. Gestões sérias. E que já estão começando a dar fruto. Porque o Botafogo está sumindo do mapa. O Cruzeiro está sumindo do mapa. O Corinthians está uma vergonha. O Santos está uma vergonha. A administrativa. E esses times conseguem estar na Série A. Com investimento desse tamanhinho. Fazendo trabalhos incríveis. Incríveis para a falta de oportunidades que eles têm. Então, para mim, aquela fala do Domênico está totalmente errada. E aí eu queria só te fazer uma pergunta. De onde é o CRB mesmo? Só isso. Valeu, rapaziada. Um abraço. O mundo gira, né?